Já de volta do nosso comercial, eu não posso deixar de falar, é do nosso Natal de Esperança da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Moarama. Todas as lojas identificadas com cartaz assim, Natal de Esperança, vá às compras, porque você estará concorrendo a 275 superprêmios, 100 mil em vales compras, 5 motos Honda Bis, 1 Gol, 1 Fiat Mobi e também 1 Onix. Gente, os prêmios são maravilhosos, ficamos sem festa da Associação Comercial por final de ano, mas esse ano nós teremos. Que este ano o Papai Noel nos traga um presente cheio de esperança em dias melhores e, claro, mais felizes. Então, aonde você for comprar, procure comprar nas lojas identificadas, né, identificadas com cartaz, que assim você estará concorrendo a tudo isso. E isso é imediato, viu, tá? Então, não se preocupe. Então, como já falei no final da nossa entrevista com a Dora, empreendedorismo feminino. Nós temos mais uma pessoa aqui também, que é uma empreendedora. E que é a Viviane Leão, ela é artesã. Gente, eu estou rodeada de bonecas. Eu até conversando com ela, via zap, eu falei pra ela, eu fiz muitas bonecas. Quando a minha segunda filha nasceu, aquela que Deus levou há três anos, quando ela nasceu, eu tinha quarenta e poucas bonecas, mas cinquenta bonecas no quarto. Tudo feito por mim. Eu era gestante na época, eu chegava, entrar madrugada dentro fazendo bonecas. Eu amava, gente, sério mesmo. Eu com esse negócio de mudando de cidade, essas coisas todas, acabei perdendo todos os moldes das bonecas. Mas eu fiz muitas bonecas. Eu adorava fazer bonecas. Porque é um trabalho delicado. É muito lindo. Agora, eu convidei ela para vir no programa, Viviane, para você ter mais uma opção de presente. Quando nasceu a igêmea, o doutor Fernando Frederico, eu presenteei as meninas com boneca de pano. Sério mesmo. Doutora Marcela Frederico, um beijão para você, que Deus te abençoe, uma ginecologista muito respeitada. E eu fui no aniversário delas e levei boneca de pano. Um dia ela me encontrou, eu falei, se você acredita que elas têm essas bonecas de pano ainda, já faz anos. É um presente bonito, e que antigamente nós éramos presenteadas com bonecas de pano. Hoje, os presentes mudaram. Hoje é celulares, é computador, é um monte de eletrônicos. Boa noite, Viviane. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. E você? Um prazer te receber no programa, viu? Ela falou assim, tá, Mires, eu não sou acostumada com isso, eu sou tímida. Gente, é a coisa mais gostosa que tem é você apresentar para o público aquilo que você faz, que você fica horas e horas sentadinha em uma cadeira, em frente de uma máquina de costura, fazendo tudo isso. Não é? Sim. Como é que você começou? Ah, eu comecei no artesanato desde pequena, né? Desde muito cedo. Já se interessou. Sim. De sete para oito anos, né? Eu já comecei, aprendi a costurar. Minha mãe já costurava tapetes, minha avó fazia colcha de retalhos, né? Você já veio, então já dá. Sim. Aí eu quis muito aprender a costurar, né? Para fazer a roupinha das minhas bonecas, né? Claro, porque a gente queria nunca ter as bonecas peladas, né? Então, aí eu fiz e deu certo, né? Fiz para minhas amigas também, para minha irmã. E conforme fui crescendo, fui aprendendo cada vez mais, né? Foi fazendo curso? Sim, fiz vários cursos de bordado, de vagonite, assim, em Moarama. É? Aonde você foi aprender? Eu aprendi no clube de mães do meu bairro. Na época eu morava no Jabuticabeira. Aham. E eu fiz vários cursos. Fiz também de pedicure, manicure, né? Trabalhou no Avon? Sim. Trabalhei de executiva da Avon. Uma empresa muito respeitada também, um produto muito respeitado. Sim. Trabalhei um tempo lá com eles. Aí depois também veio o casamento, né? E aí eu saí do trabalho e voltei para o artesanato, né? Fazia crochê. Aí voltou com a força total. Fiz bastante crochê e a pintura em tecido também, eu faço desde os 16 anos. É, depois eu mostro para vocês. E aí eu fui desenvolvendo, né? O artesanato e veio as bonecas. Aí comecei a fazer, procurei aqui uma hora, não achei curso, né? Aí eu comecei a desenhar minhas próprias bonecas. Você que faz os texanos? Sim, eu desenho, aí eu faço a roupa. Nós temos um menininho no meio das bonecas, viu? Ele está de coletinho preto, de bonezinho. Como antigamente, né? Os camponeses. Lembra muito a infância, né? Lembra muito a infância, é isso mesmo. É um presente que a gente ganhava na infância. Sim. E eu amo isso. É maravilhoso fazer uma boneca. Ah, eu também. Muito bom. Gostoso é quando ela fica prontinha, né? Sim. É mais um filme que nasce. Não dá vontade de entregar para o cliente. Eu achei interessante que você falou que a primeira boneca que você fez, ela ficou torta. Ela não ficou legal. Ela ficou meio sem pescoço, né? Ela ficou meio sem pescoço. Ai, as perninhas ficaram meio curtas, né? Ai, a segunda eu falei, já tenho que aumentar um pouco a perna, aumentar o pescoço. Você já sabia onde que estava o defeito. Sim. Isso que é o importante. Sim. Ai, eu fui, cada boneca que a gente faz, a gente já, você está ali montando uma boneca, você já está pensando na próxima, o que você vai fazer diferente na próxima, né? Mas é verdade. Essa boneca aqui, pelo jeito, é bonequinha costura. Sim. Porque ela tem tesoura, ela tem a máquina de costura, ela tem botões e tem a... É, a alfimeteia. É, e tem a trena, que a gente fala, né? Fita métrica. É, a fita métrica no pescoço. Então, ela é uma costureira. Você vende muito ela? Sim, vende. Vende? Isso aqui é muito bom para dar de presente, né? Para quem costura. Eu acho muito legal isso. Agora, você dá nome para as suas bonecas ou não? Sim. É? Dou nome. Até porque eu já tenho projetos à venda em PDF, né? Então, para diferenciar os projetos, estou colocando o nome. Isso é muito bonito. Aqui, a boneca que está segurando uma colher de madeira é um puxa-saco. Isso, um puxa-saco. Gente, olha que a elegância dessa boneca, né? Ela é muito linda. Já pensou você ter uma boneca dessa na cozinha, você presentear a sua mãe e a sua avó com a boneca puxa-saco assim? É muito bonito, muito lindo. E que usa ainda, né? Usa bastante. Essa aqui é a maior que você fez. Sim, essa é a maior. Muito bem feitinha. Você costura muito bem. Muito bem mesmo. O cabelo, ela trabalha com a lã, mas é todo bem costurado, gente. Muito. É forte, sabe? Muito forte. Essa de sombrinha, ela é um peso, né? De porta. Sim, é um peso. É um pezinho de porta, essa com a sombrinha. A sobrinha é muito linda que ela fez. É tipo um tecido algodão cru, com renda também, tipo, algodão cru, né? Bem natural. E são todas muito lindas. Até a Dora saiu daqui agora e fez fotos e tudo. Já começou a espalhar fotos. Que também é uma seguidora, né? Sim. Da Viviane Leão. Assim vocês vão encontrar ela no Instagram. Sim. E como é que estão as encomendas? Tão bem. Tão bom? Sim. Não posso reclamar, não. O preço das bonecas vai de quanto? Vai até quanto? Para que as mulheres tenham emoção em casa? De 25 a 160, que é a maior. É? A 25 nós temos alguma aí ou não? A de 25 são os chaveirinhos, não trouxe. Os chaveirinhos, aham. Aí tem essa outra menorzinha que é a bonequinha Mary. Ela é 35. Muito bonita ela. Muito gracinha. Você tem o molde de tudo. Sim. É o molde do sapatinho, do pezinho, o vestido. Então, você deve ter, assim, dezenas de moldes. Tem vários. É? Muito bacana. Você fez o curso no Clube de Mães. E você fez curso mais aonde? Eu fiz particular também, de pintura em tecido e de vagonite. É? E também eu fiz de vagonite no Clube de Mães também. Até no curso que eu ministrei no Senaco, eu encontrei minha professora de vagonite. Sério? De 2005. Aham. Olha que bacana. Por favor, alcança para mim, acho que tem uns paninhos aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês que tem um... Ela também pinta tecido. Ela trouxe uma mostrinha aqui para mim. O curso você... Você continua fazendo o curso ou não? Sim, eu faço no particular, né? E também em grupo. É? Sim. Esse aqui é pintura. Olha só a pintura. Essas toalhinhas de lavabo, que as pessoas usem como queiram, né? Sim. Olha que graça, gente. Toalhinha de qualidade. Bem fofinha. Eu acho que ela compra lá na Casa Amados. Pano de copa só tinha dois. Um está com acabamento, o outro não. Mas tudo bem. Vamos ver esse aqui. Uhum. Esse aqui eu gosto de ver as mensagens. Esse gatinho aqui, né? Uhum. Olha só que lindo. Que graça. Muito bem pintado. As pinturas muito... Ela tem uma mão perfeita para a pintura. Eu falei para ela que ela leva uma grande vantagem fazer as bonecas. Porque ela tem que fazer com o pincel bem fininho. Acho que o zero. Sim. Ela tem que fazer o olhinho, a sobrancelha, a boquinha, a nariz e tudo das bonecas. E faz muito bem. A pintura ajuda muito. Ajuda, né? Ajuda. Na verdade, você teve que fazer a pintura porque uma coisa favorece a outra. Sim. Você tem que fazer a pintura à mão para dar acabamento nas bonecas, né? Isso. Vamos deixar o endereço, então, para que as pessoas te procurem. Vamos deixar telefone, endereço do Instagram. Se tiver endereço de Facebook. Vamos deixar tudo. Aproveite para vender o seu peixe. No Instagram eu estou como VivianeLeãoArts. O Facebook VivianeLeão. E o telefone é 449-8421-8334. Então, gente, é só ligar, procurar por ela e eu tenho certeza que você vai ter aquele presente legal para presentear. Vale a pena voltar anos e anos. É o nosso tempo de infância. Sim. Eu não sei se você é desse tempo, mas eu era. Quem ganhava uma boneca de pano porque podia comprar a boneca de pano, né? E hoje as pessoas não valorizam, muita gente não valorizam isso, né? É verdade. Mas eu gosto. Acho lindo. Tão bonitinho ver as meninas e dormir com a sua bonequinha. Vira uma companhia. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Sucesso com as tuas crianças aí, que tem muitas, né? E que você venda bastante. E que agora nós estamos aí voltando com as festas, com os eventos, as festas em casa, em família, né? Então, tudo isso vem colaborar para momentos felizes. Que Jesus te abençoe. Amém. Você também. Amém. Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha porque tem culinária.